Boas pessoal, daqui quem fala é o JGames e sejam muito bem vindos à nossa terceira live de hoje. Pessoal, como vocês devem estar a ver no título, a live, sim, vai ser uma live de CSGO competitivo. CSGO vá! Deixa ver como é que está aqui a live. Deixa-me ver, pessoal. São a live de JGames. Isto está mal, pessoal. Pessoal, isto está aqui meio de vídeo. Deixa ver, 1080p. 1080p. Aplicar. Deixa-me ver como é que fica. Não, não encontras esta. Não mais. Isto aí também está no ecrã. Ah... Agora já deve estar, pessoal. Espera aí, deixa eu ver se já está. Ah, agora já está a dar a livezinha. Vamos ver. Aqui o CS. TENHO 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vamos ver se temoxa pois. Vamos ver se temoxa ou não, a gente vai conectar. Vamos ver se temoxa pois deve ser um Insanção que está um Carlito de 3, 2. 3. 3. 4, 2, 3, 3, 4, 2, 2. 1. 3, 2, 3, 3, 4, 1... . Pessoal, o que é que eu vos ia dizer? Deixei um mega like Para ajudar Por aqui Por aqui Vou aqui Tem que ir ao live Eu estou a mudar o nome Eu estou a ouvir Jota Games Só amigos que gostam PlayStream Este Teg9 CSGO Competitivo CSGO Competitivo CSGO Competitivo E agora Entendi Já está No princípio Espectadores, o que é que está a ver agora? Sal, diga ai o que é que está a ver Fala agora o calcio para sempre Fala agora o calcio para sempre Ora lá O que é que está a ver agora? Sal, diga ai o que é que está a ver Tentei encontrar aqui uma partidinha Mas sabe como é que é O que está a ver agora? Fala agora o calcio para sempre Zé Velcas Quem quiser ver pessoal Vou deixar aqui o meu O meu equipamento Um inventário Tem aqui uma usp torque Muito bonita Tem aqui umas dual berretas Tem uma beca com pouco Com muito uso mas eu não as uso Uma p250 wingshot gasta Gasta é muito boa pessoal Porque está com um flow excelente pessoal Não aponta um defeito Olha lá Temos aqui a monkey business Também gasta pessoal Não com muito uso Tem aqui uma beca Joga-se bem é muito bonita Tem a eagle corinthian Também curto muito Antes jogava com ela Agora já não Muito bonito também Agora aqui passando para CT Temos aqui Glock Royal Legend Também muito bonita Aqui para jogar em jogo é muito bonita Tec Nine Avalanche Foi quando meceu uma Huntsman E eu comprei-a Armas pesadas Só temos aqui A nova Candy Apple E a Mk7 Cobalt Core Não temos aqui mais nada Sumotrilhadores Mk10 Ranjin MP7 Gunsmoke O MP45 Delusion Elite Build Com pouco uso A PP Beeson Com pouco uso também Também não uso muito Temos aqui A Destiny Poison Muito bonita E a Orange Pill É muito bonita Temos aqui as Pingardas Quem quiser pause aí E quem quiser pause aí Esta aqui tem dois stickers E a minha AWP Tem um Kinetic Que atua a esta 2015 na mira Mas já Vamos lá começar aqui O nosso competitivo E vai ser Overpass Vamos lá tentar Ganhar esta porcaria Aqui Deixa eu ver Quantas pessoas estão a assistir aqui A livezinha de CS Uma pessoa outra vez Então O que é que se está a passar pessoal Um Mega Apoio Onde é que anda aí Não andas Não andas Não andas Partilhar Quero ouvir da live Partilhar ele no Skype Com o esparça Com o esparça Aqui Tem que ser Ora Vamos partilhar aqui ao máximo Estou aqui a tocar a minha campainha Eu já venho Vamos lá pessoal, começamos a ter a minhada blusa Diga aí como é que está a qualidade de likes Quem estiver aí Team VP Provavelmente nenhum português Ui Ficou 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 Pulsar Oi I'm from Portugal Ficou Ficou Não 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 estou Música Música O que é que é que você está aqui? F**k! O que é que é isso? Espera ai Porra Temos aqui um polaco na nossa equipa Estão com bots Por favor conectem-se a partida Só isso eu quero fazer uma live stream de jeito De onde é que o gajo vem? Do que é que tu és de português? Por favor diga em inglês Por favor diga em inglês O gajo vim para aqui falar outra vez Horribles O gajo não está aqui vejo Eu fiz quatro vezes por coisa Não dá para ver, mas eu vou vir para o outro cotijo Conecta-te o bote deles Conecta-te moço Conecta-te Nem que ninguém veja Eu sei que está lá um sempre Vota Vota Se está com um banheiro Não, nem o piquei asas Vamos falar disso Conecta-te Não, não é o piquei asas Conecta-te Good work Um mapa preciso de outra partida Agora vou colocar mais mapas Agora vou colocar mais mapas Uma vi contexto todo Feedback da live Com as pessoas não foi ao máximo Curto 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 Filhote Ah nisto não dá bosta Minilife Estou aqui a partilhar Nunca curti a jogar inferno Ora lá E para o segundo competitivo Competitivo Ah nisto não Ah nisto Próximo Colandinha Rá, Rá, Rá Rá, Rá Rá, Rá Rá Ora lá Próximo A partir ai também no twitter Em todo o lado Eraços Anda E Atagames Anda Encreva-se com uma conta diferente Bora lá Não Aceitar Não quero criar a minha conta Eu já tenho a minha conta do twitter Fone que ninguém entra Parece que não dá um valor ao encontrar um matchmaking Ah, entrando, dá-se dois Cache Bem 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 Não é das dois Não permitir Cancelar moço Live De CS Bora lá Partilhar Partilhar E colar E colar Vai Para baixo Vem também no twitter Colar Twitter Já fostes Estes Estes Tem que ser muita divulgação Se não Vamos lá Entre Em Ahm Ahm Esta aqui é divulgação Isto não é bom Quero instalar jogos que eu não preciso, mas não dá nem como a porra mesmo, estou a pensar comprar, estou a pensar comprar, estou a pensar comprar, não sei, vamos jogar Vamos ver a minha capa, tem um do nock e 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 um do nock Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olá Algo de português A português Não Não, não, vai Ok, vai Boots me Boots me Não, 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 vai Você não tem vp Vai Não se dá muito sol É normal C'mon 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 Eles são capazes de não ter defuso mas é deles pessoal Olha a ronda já aqui Ico Ico Fulico Ok Ok And now can you boost me Let's go meet No goby 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 No goby 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 Don't boost goby What a last solve no cache C'mon c'mon Ico Ico Look 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 F*** up F*** up Left Good 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 Hey you guys come on the huge man of a new beast Ico no We have money Ico 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 Now is the time Ico 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 Take Z4 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E comprei E comprei Que porra da deagle O que é isso? O que é isso? O que é isso? No, no, no... Steps right. I wanted to pick the double, but not. I will go to the cap again. We have two good picks. Two to the cap. Now we are right. What the fuck is the probability of this happening? Is it mine or me on Skype? If you hit me everything, I did not know. Just go. I have to call you. I have to call you. There is no one. You have to call me. Shhh. I am serious. Shhh. 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 Estes gajos estão vindo para me irritar, caralho Já porra Um gajo está aqui Não sei se sei dizer Ah ah boost me boost me Brinde boost me Boost me Vou pique Seed back man What are you doing Caralho Seed back man Boas idros Agora estou ouvindo escutar What are you doing What are you doing Caralho Estava só aqui a ver a live A checar os comments Fazer o milagre da caba Mostra branca Fazer o oi 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 Fazer oi Blu Don't be efficace I see a rush Back 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 Shhh Ico Ico Just do Ico I've got to win I got to win I got to win Just do Ico Não, vai pra mim, vai pra mim Boost me, boost me, boost me Shut up, kids Estão gajalando Fonix Man, Fonix, que porra de... Estou tentando de me nick, mano Deixa eu ver Caralho Um minuto Um minuto Um minuto Não falo um minuto Porque, Monique Não falo um minuto Guys, I tell you, we kill them all Throw in the flashbang Um minuto Fonix Hello, I'm here Filha da mãe, o guys Caralho, nubes da pizza, mano What the fuck Nubes Go easy fuzi Fuck, mano Ah, noo You don't hear, man You don't hear Boost me on box Don't click Don't click, I'm in live stream Sorry Boost me box Ok, no problem I'm being shot I went to B with a few of us I went to B with a few of us Sorry man You put in my front Just sorry Just sorry Haha How do you see? No bench se beck se beck se beck noob im talking for who im talking for who WTF Onyx, erasas Como é que o gajo está a minha frente moço? Olha o cotarice, eu estou com 5 quilos, ele está com 1 Calma ai, lufa O gajo é com muito mais dinheiro que eu, esquece Já vou, espera ai Está a acabar isto Eu não acredito que a primeira vez vai ser assim TALK MAN TALK NOOB Vou, vou pôr a mesa de salvar-me Isso é fácil, nós matámos eles, depois vamos para casa Tomem, vamos lá Tomem, vamos lá Tomem, vamos lá Tomem, vamos lá Vamos lá Ativando a bomb Bomb está sub Noise Vamos lá Ante Os terroristas ganham! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, eu vou já reportar o gajo, o Alek era do cara, ou seja, vens para servir aos comunitários, vens para servir aos comunitários, vens para usar o Alek, tá fico assim, é que ele tem skins e está a utilizar o Alek, porque ele tem uma... Vens para o servidor comunitário e usar o Alek, qual é a piora, diz-me lá, é que não tem nem melhor nenhum, o Alek, por favor, vens para o gajo. Olha, sabes que tu, olha, muita da gente pensa que não é banido para utilizar o Alek em servidores comunitários, sabes que o Vale está a verificar o teu PC agora, quando tu jogas no PAB. Que bonita que tem, se vocês, se vocês... Não, então filha, olha, olha o Vale vai chegar, olha, daqui por um pouco vai chegar o BAC daqui por uns meses, e depois vai chegar assim, olhar para nós. Oh meu Deus, eu já estou com esses grupos hoje em dia. O que é o Bicijão, Ibera? Olha aí, o que diabo? É só se la bebe da cabana de usar o Alek. Sai! Chupa boy, chupa! Não é só... Chupa boy, é ok esse, na China, sua puta! Peraí se... tá aqui no gajo, do estáfuck? Oh amigo... Mas, deve estar ali. Não deixa-nos cor outra vez. Alguém me explica como se mete o laser mano Acho que é o Escreve no chat Escreve no chat Barra shop Eu estou no escuro Mas o que estou fazendo? O que estou fazendo? Eu estou no escuro Olha só Olha o gajo a curar Olha o gajo esta aqui a machinar meu Eu fiquei com meu wallet carbojarr E se esquece É o que nascer Eu pensei que vou nos preocupar Os processos que estão aqui Eu não pretendi-se Eu sei como é que funcionam os backbuns na Valve, enquanto vocês não utilizam os competitivos, eu sei como é que é. Eu não sei quem é que... quem é que instala o alerta. Mas é, mas olha, tu escreve assim no Youtube. Dois anos e falam com os Youtubers. Vai ser fita, fita, fita. Vai ser fita, vai ser dança ao amor, vai ser dança ao amor. Viver a chave a chave sem ordens, estar dançando amanda e Fiquillo, te mandar dança ao payón Vai pra dentro, ali, nessa caixa Fiquillo Viver a sença Fiquillo Vai escaparão É tudo dentro da caixa A Henrique Positivo E outra Eu não estou fazendo nada Oh, dá para dentro da caixa Eu não estou fazendo nada Você está ouvindo? Está para dentro da caixa Você está ouvindo? Está para dentro da caixa Ande aqui, ande aqui Olha ai, dá uma ficapa Eu não sabia que a galera estava acontecendo Para dentro da caixa Para dentro da caixa Ande aqui, ande aqui Tens noção que é Free Day E não sei porque é que estás a dar ordens Porque sou eu o Orden Foi, para dentro da caixa, bora Para dentro da caixa o que, amido? Eu é que sou o Orden Estás a dar ordens para quê? Está um gajo dentro de uma sala de bar Ok, Nies, ok Nies Tens noção que isto é Free Day Só pode matar Rebel com uma arma Só posso matar? Rebel ou com arma, os Rebels são vermelhos E eu? E eu saí da cela, mataste-me E eu não fiz nada Tu és um boi E eu tu és um boi E também mataste-me para aquilo Olha que pedido da puta Uuuuuh Uuuuuh Menos a 1 Onde é que há o último? Como é que se vê que é o Orden? Quem é o Orden? Ponto exclamação W E o Wander está todo azul O Wander já não está vivo Já não está ligado Não está ligado Ah, já percebi O Wander é que mata, né? Não É, 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 é O Wander é que mata, o Wander é que mata É, é O Wander é que manda e mata Olha, olha Olha, olha Todos os CTs matam Agora isto é assim Tu Isto Nós estamos só a fazer free day Porque estão CTs a mais É um CT para cada três securistas Aqui está um CT para cada dois E dois CTs estão para três E dois CTs estão para três Basicamente é isso Deviam estar seis CTs Logo dezoito 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 securistas Todo vermelho Onde é que tu vais ver um gajo todo vermelho? Estás a ver o Marco? Calma, calma O Marco? Sim Marco, olha, mete para voar Estás a ver o gajo está todo vermelho? Ah, ok Então podemos matar Quer dizer que já atacou alguém Podes matar esse Ou mesmo que não esteja vermelho Se o gajo tiver arma Podes matá-lo Tá, tem arma, né? É, e não é como tu Eu estava embora e tu deste muito livre Só sobre o gajo Tá mal Ah, é que ainda tinha arma Nem tinha nada Ainda tinha nada No lugar mata-o Eu estava a ir a mostrar um spot E ele mata-o Se me mata porco isso Queres ver um spot? Eu cheguei agora, Marco Eu nunca cheguei isso, Marco Lá atrás tem a pistola Ia matá-lo e o mata-o Amigo, queres ver um spot? Eu ia matá-lo no spot Eu estava a ir a Zé Mostra-me o spot Mostra-me o spot Tu acabas de mostrar a brigada Oh, no trator Estava a mapeza nos 50 Oh man, este não é o shooter E isto nunca acaba, mano São dois AFK São dois AFK E o que acontece aos AFK E ele tem essa HPK para 1, a HPK para 2, a HPK para 3 Não tem nada, não pode, não pode Não é pra isso aí não pode É sim, pode... no final, tipo se faltarem os APK por favor Agora, a meio não Ok, tranquilo, 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 tranquilo Tchau, ninguém gosta de ti Tchau Manda uma naída para a parte debaixo de soldar Eu quero ver o Izzy então agora, vamos ver quem é que me mata Ui 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 agora estou a CT, isto agora é assim, como é assim, tanto, ai o rapper nega Diz restrição à sala de armas, restrição à sala de armas, diz, rapper nega, diz Restrição à sala de armas, agora é que ninguém me mata mesmo Restrição à sala de armas, diz rapper nega Quem tiver um varão morre, quem tiver um varão morre Mas ele ainda não disse restrição à sala de armas, por isso está tudo Ele disse restrição à sala de armas, disse, disse Não, não disse, não disse não, não disse Não disse não, cara Eu que disse, eu que disse, não, não foi O gajo está a dizer que não me deixaste de ver se ele está a lavar, mas não sei tudo Mas não é o que tenho que dizer, rapar nega É, 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 é Oh rapar nega, diz aí, então Ele já deu, ele já matou um gajo de salas fechadas Oh rapar nega Oh rapar nega Oh rapar nega Oh rapar nega Bota todos a Reperniga, vambora Vamos todos a Reperniga Andar aqui Reperniga, atacar-se Não posso atacar-se Não podes, não posso atacar-se Matei o azul, matei o azul, matei o azul Matei o azul, matei o azul, matei o azul Não pode Venha, venha para aqui, venha, venha Matei o azul Olha ai, só pode Só pode, só pode Foi impulso Ai Neo, anda cá Neo Sai ele Neo, foi ele, agora fui eu Teve o azul E eu estou a azul Matei o azul O quem é já Eu estou a azul porque meu gajo Deve me matar esses gatos Mas tu não estás a azul, teu corpo é azul Eu não estou a azul, o teu corpo é azul Quem ouvisse a mexer morre. Isso é fricadeiro. Bala de pesado. Quem ouvisse a mexer morre. Não, não, não. Oh Serpa, não faças isso. Calma amigo, não mais. Olha aí, por favor não, por favor não. Errou. Olha, eu tenho aqui preso. Vamos lá, vamos fazer um troll rindo. Vamos lá, vamos falar. Estou. Estou. Então, o que é urgente? Então tipo. Como é que eu tenho de explicar isso? Ahn. 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 Um. É difícil usar. Tem a ver com a Yara? Não. Mais ou menos, mais ou menos. Ahn. 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 Eu acabei com a Yara né? Ahn. 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 E se eu vir alguém parado... Tipo, foi uma festa, conhecia, estás a ver? E... Depois tipo, veio cá a minha casa, estás a ver? Esperai só um bocadinho Está-se bem É rápido! Estou pronto, estou, estou Sim Depois, ela veio cá a minha casa Comer, com os pais e o caraças E... Tipo Dormimos os dois, estás a ver? Sim Ela tem para aí uns 16 anos E... E nós... Estás a ver aquela cena? E mais ou menos Nós coisamos os dois, estás a ver? Ah! E... 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 Comecei a ter boas dores de cabeça E tudo E depois fui tipo a uma farmácia E... Fui fazer o teste sem a sida E deu positivo Não Juro-te? E aí... Como é que é? Não... E agora... Deu-me... Um ano... Um ano não, foi um mês Não foi um ano não Tu não trouxe? Pei! Quero dizer que não chegou para... Para... Para a escola Não Estou tão jurado Trita Trita Achas que eu estou em trita? Se não se brinca Pois mas isso é uma porcaria Já sei Eu sei Hã? Mas também podem ser enganados Pode acontecer mesmo Pode acontecer mesmo Eu fiz isso duas vezes Eu fiz isso duas vezes e deu Deu duas presentes E deu sempre um mês E deu sempre um mês O nome é Ton Eu não tenho um mês mesmo Hã? Cucina Vão dá cena boa marada Já estou a ver Olha eu tenho visto os teus livestreams Estás aproveitada enquanto podes Estás a ver a live agora? Estás a ver a live agora? Não a live agora não estou a ver Estás a ver Estás a ver Acabou agora de falar de uma live Mas é Mas é obrigado Tamém te queria dizer uma cena Trollada! Uhu! O que? Estás a orografar? Estás a fazer live Trollight agora Tu não tá? Ai Pessoal, toda a gente tem a dar like por esta trollagem pessoal, sou o boss das trollagens. És o boss das trollagens e quando um dia ele faz um soco nessa carita, é a trollagem também, não é Maia? Pronto vá, desligai tu que eu estou no meio de uma vez. Pessoal, tchau. Easy troll, easy life. Easy troll, easy life. Oh, Reni Parnica ganha free credit. Pode fazer isso, não é não. Quem é que é o Warner? Abre uma estela sem ordem. Sim, já era free day. Vamos dar arma, não, não tem outra. Já foste? Que se chegar ao pé das armas, Mau? Não, tem que pegar a arma, Mau Estavas bromeando? Tipo... Ahn, ahn Desculpa, hein, Mau Está-se bem E como é que se muda o order? Não, 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 não Como é que se muda o Warner? Se não sai daqui eu vou morrer. Quando é que o Warner muda? Fica ai, fica ai. Oh, não vai ficar os caras de todos. Carga-se aquilo ou não. Não está aqui ninguém para... Não, não, não. Isso é porco. Isso é porco. Não faça isso. Isso é porco. Não, isso não. Até porque eles não são porcos sem nada também. Está bem, mas não se juntes a eles. Eu estou a ver se é pronto, já estou no outside. Não sei se que tu sabes. Está quieta a esfera. Para lá agora, jogada. Como que finge o Wraith? O que é que ele já era? Ele só estava a guarda. Deixas-me-teu, é piada. Quem é que te matou? Eu vou pensar que não é. Não, não é? Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não. Chupa. É finalmente eu que... Chupa no fundo. Eu não sei quem está morto. Certo. Está aqui. Estão... Estão... Três a FKs... Estão... Na sala de armas. Estão... o que é que eu desisto? porra que ele é imputável foda também que a germa cena bacana o que é que eu desisto? o que é que eu desisto? manda mensagem só precisa escrever no que é para mandar para te e-mail não escreves no y no y no y eles vêm é mais importante digamos assim é não 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 estamos no futebol não estamos no futebol não 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 estes no futebol estes no campo de futebol ele não te ouve quem esta morte não morre ah esta suco isto é casual mas é então ganha-se morre é Então e como é que se faz para mudar o Warner? Hã? Hã? Por quem? Obrigado Não é que eu sinto-me orgulhoso das pessoas ganharem créditos à minha pala Mas porque é que ganhaste? Matei-te três vezes Ah tá, não sei Ah que se bem, desculpa lá, tive que matar Tenho o meu e tal crédito Compre-me um Tracer então, qualquer cena Eu compro Que se vê os créditos? Hã? Que se vê os créditos? Não é que se vê os créditos? Não é que se vê os créditos? Tenho nove Tenho nove Eiei Não é créditos é... Créditos Créditos Para que é que foi essa... Que se vê os créditos? Não é que se vê os créditos? Ai 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 Puta que não se vê os créditos... Não é que se vê os créditos? Não é que se vê os créditos? Não é que é que é verdade... Não é que é que é o crédito? É que é como eu escrevi mais... Só que sem habédula 69 créditos 68 69 93 900 créditos 900 créditos E eu dou tudo o meu Agora ganhei mais 2 Queres ver? 70 créditos Capaz de virar a facapas? Oh, quem é? Não dá para ir para ti O servidor está a levar Agora vamos Agora vamos A partir de agora vamos ter que ficar mais 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 Onde é que você pendiu? 2 5 2 8 12 Excer a cadeia É Que Ele convidia Ele Ele Item Eu Ele está mesmo em cima de ti Ele está aqui, está aqui, ele está rebel Ele está aqui em cima Ele está aqui em cima Ele tem mais, em baixo Ele tem muitos de trás vivos Ai o serpente Ai não o serpente, serpente Serpente Ele está, o serpente Está aqui, está aqui, está aqui Olha aí Não é minha? Ele está lá em cima do outro Pessoal Vou comer Vou deixar aí com Com videozinhos Com videozinhos não Com aquela, com uma cena de lives Com as lives Vou deixar aí com Ok salve que eu tenho que ir jantar Com videozinhos Com videozinhos não Com tutorial de 2016 Com aquela, com uma cena de lives Que eu tenho que ir jantar Com Ok salve que eu tenho que ir jantar Com videozinhos Com videozinhos no tutorial de 2016 Com aquela, com uma cena de lives Com uma nova live stream aqui no canal E pessoal, hoje é a sétima live stream Vai ser também, vai ser também de Fifa 16 Do ultima e-team Aqui como vocês podem ver com uma Grande equipinha Um ano Salve só falta aqui mudar o deck Mais Resto A minha equipa está Optimamente bem Um Antes de tudo pessoal Quero que vocês Já deixe aí o seu mega like Para apoiar aqui o canal Vamos jogar aqui o Ultimate Team E se calhar Não se calhar Mas não deve ser Depois Se calhar Vamos jogar Um bocadinho Para apoiar aqui o canal Que eu não acredito muito Que eu agora ando muito viciadinho Não foi No Ultimate Team Estou aqui no Season 6 Estou aqui na raça para subir para o Season 5 Preciso ganhar um jogo Para subir E dois Para ser campeão Que acho que é Um dos jogos ganhar um Acho que consigo Consigo Ahm O meu ódio Não está assim tão bom Porque Estou gravado com o microfone Que vem com o telemóvel E o live não é assim O O micro não é assim tão bom Vamos lá Encontramos o game player Vamos ver a latência Olha lá Mas não foi Já está Vamos lá Alternativo Bora Uma bar Claysprime Hello I'm doing live stream Bolacier Sturridge Antoine Martial Uma muito boa equipa pessoal Inglésia Uma boa equipa ali com aquele ataque muito rápido Ele tem um ataque muito rápido pessoal Que nos pode surpreender Bolacier Martial Vai ser difícil Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Vamos lá Começamos já Começo já aqui a atacar Começamos aqui a ir para trás Boa sorte 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 Já temos uma pessoa a ver. Não te esqueças de deixar o like, manito. Puxa para trás. Ui, tira, tira, tira isso. Já temos uma pessoa a ver. Não te esqueças de deixar o like, manito. Karim Belarabim. Puxa para trás. Salve, para quem me quiser perguntar, esta equipa custou 20 mil colho. Acho que é uma muito boa equipa para se fazer com 20 mil colhos em algum desliga. Tinha a liga inglesa, com vários jogadores que não saíram em peques. Como eu também me saíram em peques, não há livre? Está-se bem. Provavelmente vou substituir o Gundogan. Depois de marcar o gol. Gol pessoal, equipe. Golazzo, Thiago. Vou entrar ao Azil, porque sim. Que Golazzo pessoal. Já estamos para o meio e... TUM! Reparem. Tombala e passamos. Golazzo, Thiago. Golazzo. Foi começar a ter livre com os outros. Não sei, provavelmente vai ser com os outros. Ou com o Azil, não sei. Mas eu também bato bem livre com os outros. Só que eu curto mais de bater com o pé esquerdo. Já tive o Douglas Costa também. Já tive o Douglas Costa também. Só que eu curto mais de bater com o pé esquerdo. Ahhhh, boa defesa! Outra fecha, foi bem, foi bem. Vou cruzar ali para o meio. Apanha, apanha, Diego Maier! Temos aqui uma defesa muito boa, Diego Maier. Ele não é bom na defesa, ele é bom na corrida. O que a minha equipa também precisa ter um bocadinho. O Rafael Guerreiro também é muito bom na corrida. Mas pode marcar e... Fora de jogo! Fora de jogo! Jigito! Agora lá! É só aguentar. Depois deste lugar. Bem, Belarari. Uh, mal, 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 mal. Recompõe, recompõe. Isso, tira. Alba Mayang. Abba Mayang. Abba Mayang. Abba Mayang. Abba Mayang. Onde é que está o Abba Mayang? Bora, 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 Bela Arábi. Tira. Tira da frente, Bela Arábi. Bora, bora, bora. Bora! Abba Mayang. Bora. Ozil. PUSH! Taca o Zile para marcar! Boa pessoal! Reparem! Tira da frente! PUSH! Muito bom! Pessoal! Mudo os números! Eu não gosto de mudar os números! Eu sempre que mudo os números os jogadores não jogam nada! É! Eu não sei porque isso é bem estranho! O que acontece sempre? Não! Não! Corre! 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 Met! PUSH! PUSH! Joguei muito pessoal agora! Não digo que não! PUSH! 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 Não percebeu! PUSH! Nós temos uma muito boa equipe pessoal! Não digo que não! Não digo que não! PUSH! O que é que foi isso? Nós temos uma muito boa equipe pessoal! PUSH! 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 Um comentário, enquanto no livro eu vou ver o comentário. Um comentário, enquanto no livro eu vou ver o comentário. Boas mãos, YouTube, corre com mim? Um comentário, enquanto no livro eu vou ver o comentário. Boas mãos, YouTube, corre com mim? Ah mano, não, que livre. Ah mano, não, que livre. Então mano, apareceria de que? Convida para um grupo para falarmos uma beca, se quiseres participar na live, caracassos. Não, não, isso. Ah, sozinho, corre, 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 corre. Está-se a tornar mais difícil para me entrar na defesa. Não, 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 não. Ah, não, 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 não Manda aí o pedido porque eu estou aqui não é de hoje. Não convém muito. Bora lá. Só desculpem se eu não falo assim muito. É porque eu estou aqui. Vou é concentrado mesmo. É falta. 4-0 pessoal. É estranho ele ainda não ter dado... Ainda não ter dado rage quit. Isto. Já manda um pedido de amizade rapazinho. Já posso fazer parceria contigo. Bem. Mas parceria tipo... Já que eu peguei. Espera aí. Mas porceria tipo... Já que eu peguei. Espera aí. Já que eu peguei. Bora, acertei o grupo Bora, acertei o grupo Bora, acertei o grupo Bora, acertei o grupo Boas Ei, nunca ouvi nada Bora, acertei o grupo Boas Ei, nunca ouvi nada Estás a ver a live é? Ei, nunca ouvi nada Oh Estás a ver a live é? Estou Boa Já te inscreveste aí no canal? Para deixar o apoio Estás a ver a live é? Estás a ver a live é? Estou Estás a ver a live é? 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 ai meu deus ai meu deus porra ta se bem então porquê que não falas ai para dar um boas a live fala ai mano ta se bem então porquê que não falas ai para dar um boas a live fala ai mano ta se bem ta se bem então porquê que não falas ai para dar um boas a live bem bem lê novo salve divisão 5 bora lá nosso objetivo é chegar a divisão 1 bora lá bora bem bem lê novo documentário muito bons comentários nosso objetivo é chegar a divisão 1 bora lá deixa para atras puxa isso isso joga lá em cima não 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 é para aqui a porta ah meu deus tem que usar com o homem rapaz 6-0 ah meu deus tem que usar com o homem e ele tem grande equipa acho que e é ele que tem o auxílio 6-0 não é ele foi dar o caso e é ele que tem o auxílio não é ele não é ele não é ele foi dar o caso é ele tem 10... pegue mano 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 Eu acho que vou lá vermelho Nada Boa Brigadão Jesus Rafael Eu acho que vou lá vermelho Nada Boa Brigadão Jesus Rafael Já vem de saúde ver os comentários Já vem de saúde ver os comentários Tenho 12 Mas fala ai mano Mas vai dar o TF4 Sim de Egipto ganhamos ganhamos No jogador Belarabi Jogámos muito Não há nenhum jogador para baixo de 7 Só do Rafael Guerreiro Isso é muito bom Tenho 12 Bora lá agora é jogar para ser campeão É um objetivo ser campeão Não Não vou ser Mas vai lá no microfone Porque isso de estar ai nos comments é um bocado chato Estás a ver a live mano Ei Eu sou wave famoso Estás a ver Sou wave famos mano Eu sou wave famoso mano Estás a ver Você está ouvindo? Sim Você está ouvindo? Sou lento famoso Você faz tipo Vídeos de Queres fazer um jogo? Espera aí mano Você está ouvindo? Vou só Sou lento famoso Você faz tipo Vídeos de Oh Zez Oh Zez Posso fazer um jogo mas só depois Porque agora estou aqui na live Acabar aqui esta divisão E depois Já vou chegar Oh Zez Oh Zez Posso fazer um jogo mas só depois Porque agora estou aqui na live Acabar aqui esta divisão E depois Já vou chegar Ora lá Estamos aqui Então não desliga Porquê é que saíste do grupo? Dizem boas A pessoal da live Ora lá Estamos aqui Porque pensava que não estava a dar Está-se bem mandei um boas ao pessoal da live Já Quando acabar Jogamos os dois É só mesmo porque queria acabar agora a época na live Depois podemos fazer os joguinhos Se quiseres Também posso jogar contigo Só falta um jogo na live Já passei para a divisão 5 Mas depois posso ainda ser campeão Olha lá Ok obrigado Nada mano Sempre Olha lá Olha lá Tem muitos jogadores emprestados Oh my gosh Oh my gosh O que é que posso ainda ser campeão? O que é que tem todo para cima de... Tem tudo 90 para cima Lucia Oh my gosh O que é que eu tenho que ir? Não que como é que led É que eu tenho o que dar O que é que eu tenho que ir? Ah Mais O que é que lena M 유 kel mining Um green D Natalie X Es Dannen Não consegui-te ganhar Não me vais ganhar? A minha equipa é bem pudo Ah mas queres fazer... Não vamos fazer tipo um jogo de amigável Vamos fazer amigável eu e tu Que é para não gastar condições e tudo dos jogadores Fazer primeiro um joguinho com o Origi Depois façam já ouvir o jogo contigo E deixe-te Ouvi-te já eu vou com o Bayern Também vou começar a fazer live Quando agora? Espera ai tu estás me ouvir pela live ou pelo grupo? Estás me ouvir pela live ou pelo grupo? Já Pela live Quando agora? Estás me ouvir pelaению Estás me ouvir pela live ou pelo grupo? Estás me ouvir pela live ou pelo grupo? Não dá para falares comigo Não sei, é que no outro dia estava a falar com os meus amigos e deu Ele estava a me ouvir Como o teu microfone, tu está a me ouvir Como o teu microfone, não sei porquê Tem que ir assim sem dar áudio, se calhar Depois eu vou lá Não sei, é que no outro dia estava a falar com o teu microfone Não acredito que o meu microfone já fosse à vida Não, ainda funciona, ainda dá para ouvir Como o teu microfone, não sei porquê Tem que ir assim sem dar áudio, se calhar Tu jogas com o computador? Não sei, não acredito que o meu microfone já fosse à vida Tu jogas com o computador, não? Não, ainda funciona, ainda dá para ouvir Sim, mas o meu microfone eu não estou a conseguir ouvir pelo microfone Não dá para o... O meu microfone Já, então deve ser o escultador, mano Mas eu estou a conseguir ouvir pelo escultador Sim, mas o meu microfone eu não estou a conseguir ouvir Se calhar é problema do... Não é do microfone Se calhar é problema do... E cair do Nogan Bora lá, faz aqui a finta, dá-lo... Ih, mano Deixou, ferrou, ferrou, não ferrou nada, mano Bora, bora, bora E cair do Nogan Eu estou a ver para o Ana Liga, algum desliga que vai ser de sol Rafael Guerreiro O Renato Sancho, deve ser barato e deve jogar muito no FIFA Deve jogar de totem mesmo Bora Eu estou a ver para o Ana Liga, algum desliga que vai ser de sol Alba, Alba Sem o친 É sempre barato e deve jogar muito no FIFA É fáil de totem mesmo Bora Ábal Alba? Ábal Sem o sin Se calhar é ruim Se calhar é barato e deve jogar muito no FIFA E é obrigado a quem está assistindo a live É muito bom saber que as pessoas estão a assistir a nossa live Obrigadão mesmo aí, Máximo E obrigadão a quem está a assistir a live Ai, Jesus, eu pensava que era penalti Está com o Siqueira, pode ser muito perigoso Ali é perigoso O que é que ele passou? É o Lando O que é que o Lendo estava ali a fazer essas chocas? Ai, Jesus, eu pensava que era penalti Pela, ali é minha irmã que está a receber notificações O que é que ele passou? É o Lando Sabe, eu lembro-me que no FIFA 15 Lembro-me que no FIFA 15 o Vela tinha 92 de velocidade Numa BBVA tu tinhas o Vela, tinhas tipo todo Acho que era 92 de velocidade e 80 de remate Tinhas o Vela, tinhas tudo Pessoal, vou acabar a live por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem aí Se gostaram, deixem aí um mega apoio Vejo-vos na próxima Até a próxima live ou vídeo E fui!